Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do J. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de J. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! J. Ruivo tá onde? J. Ruivo tá aí, ó. MULHER Vários rolés e esquemas Didim Hoje não é mais probeir A novinha pousou no charme do maloqueiro Que batalhou hoje, sou o retrato de um guerreiro Subi várias ladeiras em buscada glóis Mas tá de comemorar, salve a nossa vitória De quem viveu superação A nossa fé, ela é a chave da vitória Abre as barreiras da tua mente Foi pra você menor que eu fiz um consciente Abre as barreiras da tua mente Foi pra você menor que eu fiz um consciente Fiz um consciente E lá, na frente fugir dos problemas O Didi, não vai faltar esquemas Para as minas gostosas, doida pra roubar ser Empinando o popô, bola um beck e senta E os criticantes, não acreditam Que o menor deu mais uma volta por cima Foi consequência do meu trabalho Usou a fé pra superar todas as batalhas Mulher, vários rolés e esquemas Didi, hoje não é mais problema A novinha pousou no charme do maloqueiro E batalhou, hoje sou o retrato de um guerreiro Subi para a nossa fé, ela é a chave da vitória Abre as barreiras da tua mente Foi pra você menor que eu fiz um consciente Foi pra você menor que eu fiz um consciente Fiz um consciente DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Mulher, vários rolés e esquemas Didi, hoje não é mais problema E aí E aí